O que Maria tinha de tão especial? Evangelho de Lucas capítulo 1 Comentário de Mário Persona Esses detalhes que nós encontramos na palavra são importantíssimos porque eles mostram que a palavra de Deus anda marginal ao pensamento humano Não é o pensamento humano, de maneira alguma Os homens às vezes tentam torcer, inclusive as traduções da Bíblia para adaptá-las aos seus pensamentos E aqui nesse capítulo nós temos um caso assim Todos nós, a maioria aqui, foi criada no catolicismo E quando nós rezávamos Ave Maria Nós dizíamos Ave Maria cheia de graça, não é assim? Todo mundo aprendeu essa primeira oração que a gente aprende Ave Maria cheia de graça E essa passagem é tirada do versículo 28 Porque é o anúncio do anjo Eu vou ler numa versão católica Que diz assim O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te cheia de graça O Senhor está contigo Agora na versão que nós estamos usando do João Ferreira de Almeida Diz Salve a graciada Alguém poderia falar assim Ah, mas é a mesma coisa, né? Não, não é, é completamente diferente Cheia de graça É alguém que tem graça para dar A graciada É alguém que foi favorecida É diferente É completamente diferente o significado Maria não tem nenhuma graça para nos dar Mas ela sim, sim Foi a graciada Ela não é uma virgem Ela não é uma virgem Tem algumas versões Eu não sei se o versículo 27 aqui Fala uma virgem Deixa eu ver se a revista atualizada fala É a virgem atualizada Mas no Antigo Testamento, né? Aqui Aqui está dizendo Há uma virgem atualizada Porque na realidade A profecia Do Antigo Testamento Que fala Eis que a virgem dará à luz um filho Algumas traduções dizem Eis que uma virgem dará à luz um filho Está errado Não era uma virgem Era a virgem E lá em Gênesis Quando Deus prometeu Que ele ia ter Que ele ia nascer a semente Daquele que iria esmagar a cabeça da serpente Não era de uma mulher Era da mulher Tudo já estava preparado Para essa jovem aqui Chamada Maria Não tinha outra Muitas pessoas católicas Pensam que existe Alguma intenção De quem não é católico De depreciar Maria E muito pelo contrário Quando nós descobrimos esses detalhes Obviamente ela não era cheia de graça No sentido de Ser alguém que distribui graça Ela era graciada Por ter sido alguém escolhida por Deus Mas certamente Não tinha outra mulher Porque essa era a mulher que Deus escolheu A virgem Não uma virgem Mas a virgem É interessante a diferença também Na reação De Zacarias E na reação de Maria Os dois são visitados por um anjo Os dois recebem uma notícia insólita Que não é digna de crédito Segundo a mente humana Mas Zacarias Age com incredulidade A essa notícia E Isabel Eu não entendo Exatamente Por que ela se escondeu Durante cinco meses de gravidez Parece que é cinco meses Que ela se esconde Ela concebeu E ocultou-se por cinco meses Será que ela não estava acreditando? Será que ela pensou Talvez Vai abortar antes do tempo Não é possível Que eu vou ter um filho Será que ela também estaria Não diz aqui né Mas por outro lado Maria Essa mulher Que foi agraciada Ela recebe Ela leva o mesmo susto Que Zacarias levou Porque ela estava sozinha em casa Ela estava desposada No sentido de prometida A José No judaísmo Existia um noivado Que antecedia o casamento Quando os dois já estavam comprometidos Mas ainda não tinham relações sexuais Então ela era virgem Mas ela era desposada De José Ela tinha já Legalmente falando Dentro da sociedade judaica Ela era esposa De José E aí o que acontece Com essa mulher No versículo No versículo 28 Ela é uma mulher De Nazaré No versículo 26 Foi no sexto mês Foi o anjo Gabriel Enviado da parte de Deus Para uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré A gente estava falando aqui De perdedores Nazaré era a cidade Dos perdedores Porque Nazaré Tinha má fama Entre os judeus Quando Quando Felipe Encontra Eu acho que a Natanael E fala Anuncia que Eles tinham encontrado O Cristo Acho que a Natanael Que fala para ele Mas pode vir Alguma coisa De Nazaré Pode vir alguma coisa Boa De Nazaré Acho que é isso que ele fala Lá em João capítulo 1 Então Nazaré Tinha má reputação Deus vai buscar agora Uma mulher De excelente reputação Aos olhos de Deus Na cidade De má reputação Aos olhos dos homens Porque Deus Quer surpreender Em todas as maneiras De ele agir Aí no versículo 28 Entrando o anjo Onde ela estava Disse Alegra-te Muito favorecida O Senhor É contigo Eu li aqui a versão Atualizada Vou ler na outra Alegra-te Salve a graciada No versículo 29 Turbou-se muito Com aquelas palavras E considerava Que saudação Seria essa Bom, ela já levou Um susto aqui O anjo Então A tranquiliza Dizendo que ela Achou graça Diante de Deus No versículo 30 E se não bastasse Uma aparição De um anjo Pegando-a de surpresa No versículo 31 Ele fala No teu ventre Conceberás E darás à luz Um filho E poliás O nome de Jesus Ele será grande Chamado filho do Altíssimo O Senhor seu Deus Será Lhe dará o trono De Davi Seu pai Reinará eternamente Na casa de Jacó Seu reino não terá fim Quem vai acreditar Num negócio desse? Quem poderia acreditar Num anjo Falando uma coisa Desse tamanho Para ela Mas ainda assim Talvez aqui Digamos Vamos Vamos achar Que Maria Então aceitou Que seria assim Que ela ia ter um filho Que ia ser rei de Israel Mas ela na sua cabeça Talvez pensasse Bom Então vai ser filho de José Né? Porque ela fala No versículo 34 Disse Maria ao anjo Como se fará isso Visto que não conheço o varão? E respondendo O anjo disse Ele Descerá sobre ti O Espírito Santo E a virtude do Altíssimo Te cobrirá Com a sua sombra Pelo que também O Santo Que de ti Há de nascer Será chamado Filho de Deus Agora vem a parte Mais difícil Para qualquer mente Humana Acreditar Que vai haver Uma concepção Virginal O Espírito Santo De Deus E a virtude Do Altíssimo Cobrirá Maria Com sua sombra E ela vai conceber Então Quando uma pessoa Não crê em Jesus Como seu Salvador Ela não crê também Numa série de outras coisas Por exemplo No nascimento Virginal De Cristo Na concepção Virginal De Maria Porque O Senhor não poderia Ter vindo ao mundo De outra maneira Ele só podia Ter vindo Nem mesmo De uma virgem Mas da virgem Porque ele ia nascer Aqui sem pecado E essa mulher A resposta Que ela diz No versículo 38 É bem diferente Daquela Incredulidade De Zacarias Porque ela diz Eis aqui A serva do Senhor Cumpra-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo Ausentou-se dela O que seria isso Se não Uma obra Totalmente De Deus No coração Dessa mulher Para ela aceitar Uma notícia Tão tremenda Como sendo Verdadeira Real Apesar de ela Saber o quanto Isso ia causar De problemas Na vida dela E o primeiro Problema Vai ser José Quando recebe O anjo Planejar Deixá-la Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Deixá-la 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 Tchau Deixá-la Doce Deixá-la Amém.